Opa, Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas do Centro Suzuki em Dayatuba e do Estação 4Strings. Se você não conhece a Estação 4Strings, vai lá, é um canal novo que a gente tem, conteúdo sensacional, está aí embaixo na descrição do vídeo. Segue a gente no Instagram, segue o Centro Suzuki, segue o canal Dicas para Violinistas, ativa o sininho, capricha na audiência daí, se você estiver gostando, conforme você está gostando, clicando, compartilhando, falando, comentando, nós vamos produzindo cada vez mais conteúdo aqui, ok? Bom, e no 25 vou tocar e vamos ver no que eu posso te ajudar. E no 25 vou tocar e vamos ver no que eu posso te ajudar. Ok, bom, colcheias, arco no quadrado, arco no quadrado, quando a gente põe o arco na corda, forma um quadrado aqui no braço. Esse é o arco no quadrado, já falei em outros vídeos. Para tocar com o som concentrado, se você toca, tem que tocar esse hino. E querendo mexer o pulso, já falei disso em outro vídeo. Para com esse negócio de tocar com o pulso mexendo para cima e para baixo, ok? Deixa eu ver aqui que clareou de novo a coisa aqui. Ok? Cuidado, para de mexer o pulso para cima e para baixo. Esse hino você vai mexer só aqui, só essa articulação aqui. Pa, 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 pi, pa, 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 pi. Não, isso daqui. Para, que isso aí que é feio. Bom, som concentrado no meio do arco, tá? Ca, 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 qui. E eu talvez tenha tocado um pouquinho rápido agora esse hino. Eu acho que assim, né? Ricardo é mais rápido. Não, esse hino está rápido, esse hino está lento. Eu acho que sobre andamento, apesar de estar escrito aqui, tem uma referência grande, né? Tem uma referência aí de três, de dois tempos, né? De 54 a 72 por minuto, semínimas por minuto, né? Que você vai usar isso para acertar com o metrônomo. Mas eu acho o seguinte, quando a gente está tocando na igreja, né? E eu estou fazendo esses hinos aqui e os outros meus hinos que eu estou tocando, que é o... se você olhar aí no canal, né? Eu estou gravando todos os hinos. E quando eu toco esses hinos aqui, é para dar uma referência. Para dar uma referência, você tem que ser preciso, né? Você não pode fazer muita firula. Eu vou explicar para você, olha, vai lá na minha casa, minha casa você vai, que aí você vai entrar numa rua que tem calçada e ela é de asfalto, assim, ó. Tem guia do lado, né? Nossa, aí tem um prédio lindo, azul, enfeitado. E tem um negócio, uma casa verde. Você fica inventando o tanto que a pessoa não sabe. Agora, se você fala assim, olha, minha casa, você chegou na farmácia Drogazil, Drogazil, entra à direita e depois você chegou naquele prédio azul, você entra à esquerda. E a minha casa é a quarta casa, né? Aí você está dando uma referência exata para a pessoa. Então, quando eu estou fazendo esses hinos aqui, eu estou querendo criar referências, boas referências, para você que está ouvindo, tá bom? Então, por isso que não tem frase... Não, não estou aqui para me mostrar, para querer falar, ó, sou bom, estou tocando violino aqui, sou gostosão, estou tocando... Não, não é, bicho. Sabe, eu quero criar uma referência. A pessoa pega esse hino e escuta na casa dela 30, 50 milhões de vezes até o dia que ela está tocando no tempo certinho, que ela está sabendo a articulação correta, que ela está sabendo fazer a respiração. Essa é a minha ideia. E não ser o bonzão aqui tocando hino na internet. Tá bom? Mesma coisa, quando você for pensar em tempo do hino, né? Pensa que você vai na igreja, né? A igreja, então, já não vai ser uma coisa rápida, né? Pelo menos aqui na congregação. Não é balada, né? Não é festa, né? De você ir lá para dançar. Não. Você está indo... É um culto, né? É um culto. É uma adoração a Deus, né? É uma coisa sacra. Então, para e pense assim... Será que é para tocar? Pa, 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 pi... Pa, 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 pi... Pa, 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 pi... Às vezes pode sair. Não sei. Mas presta atenção no que a irmandade está cantando. Pensa no grupo. No grupo inteiro. Não é porque você está feliz, que a sua vida está de vento em polpa, que de todo mundo que está lá dentro, está. E aí todo mundo tem que cantar super rápido esse hino aqui, porque você está alegre. Então, pensa no grupo. Pensa no grupo inteiro. Se a igreja, às vezes, muita gente ali está passando alguma coisa, as pessoas que mais cantam, talvez, às vezes, que puxam na hora de cantar os outros, elas não estão muito bem, ela está mais triste. Então, ela... Ou ela está nervosa, ela está muito brava, às vezes o coração dela também está batendo rápido. Ela vai cantar mais rápido. Então, tem tudo isso, gente. É sentimento, daí na hora que você entra lá para tocar na igreja. Não é um concerto da orquestra sinfônica de indaiatuba que eu toco. Lá é técnica. Claro que a gente tem que pôr sentimento nas frases e tudo mais, mas é tudo uma outra coisa. É diferente uma coisa da outra. Tá bom? Então, entenda isso daí se você toca na igreja. Não queira ser o marcador, o puxador, não, porque aqui essa respiração está curta, está muito longa. Eu vou entrar antes, está atrasando. Não, faz isso não, por favor. Tá bom? Toca com o grupo, toca com a hermandade que está cantando. É feio você querer ser o bonzão. Certo? Arca no quadrado, arca concentrado, não muito arca para espalhar o som. Cuidado com a última fermata. E sempre corta antes as respirações. Ele termina, né? Corta um pouquinho antes para entrar para a próxima. Essa é a melhor dica que eu posso te dar. Obrigado, até o próximo vídeo. Legenda Adriana Zanotto